O direto de Fortaleza, os detalhes com ele, Emerson Tchalian, muito boa noite, Emerson. Boa noite, Brunoso, boa noite, Mayara, boa noite a você que acompanha o Alerta Nacional. Eu vou dar essa notícia já já, eu quero falar do Brunoso também, tá todo mundo comentando, né, Brunoso? Que fase que cê tá, hein, meu? Já tem até apelido pra você que acabei de ver aqui já já, eu digo, viu? Olha, olha, Mayara me defende. Você vai gostar ou não, né? Vamos lá pra notícia que é o que importa, mas antes eu quero falar, eu tava aqui já dando uma olhadinha, cê sabe que eu fico monitorando as redes sociais e já veio até um apelido pra você, cê tá de corte de cabelo novo, né? Terno novo, todo estiloso aí que a gente já percebeu, todo mundo percebeu. E aí lançaram o seguinte, Brunoso, o Kim Jong-un da notícia. Será, meu amigo? Ficou legal, hein? O Kim Jong-un. O que que é isso? Presidente da Coreia. E aí, pare com isso. E aí, rapaz, já me chamaram de tanta coisa aqui hoje, mas olha só a boniteza aqui, hein, pessoa, aqui, ó. Eu tô, não tô bonito. Ai, Palmeiras. Dá uma voltinha aí, vamos ver. Tu quer dar uma voltinha, Chalhinha? Tá bom. O tom na vó de pão vem na minha, hein? Agora sabe o que eu falo, Chalhinha? Sabe o que eu falo? Antes de você ir, chupa Michele! E aí! Tá todo mundo corintiano aqui, ó. Olha o corintiano aqui. Tá certo. Daqui a pouco é de volta, Chalhinha. Que coisa, hein? Pessoal tirando o ano com a minha cara e tu fica rindo, Mayara. Sim! Eu fico rindo da tua cara. Poxa, por quê, ó? Gosto de você. Ai! Tá, vamos lá, então. Mayara e Brunoso. Brunoso, não cai na doé de bolo. Já disse aqui, repito, não vai na dele. Ele tá pegando no teu pé. Vem na minha. E, ó, Brunoso, o nosso Kim Jong-un da notícia. Eu vou falar aqui, as redes sociais estão em polvorosa. A galera no Twitter aqui já colocou foto também. Tem foto aí também, professor? Deixa eu ver. Isso é sacanagem. Isso é coisa da Elisa. Não parece, não. Não parece nada a ver. Eu sou bonitão, cara. Não, mas não foi a minha. Isso é sacanagem, bicho. É dos internautas, tá? Mas vem comigo. Vamos junto. Vai, Corinthians. Venha que eu sou da PEN e vamos que vamos, tá? Beijo no coração. Eu tô passado com isso, Mayara. Mayara, o que que... Mayara, você é minha amiga há oito anos, desde outras épocas, você não pode ficar rindo dessas coisas. Oito não, são dez. São dez, desculpa. Ah, é verdade. É verdade. Eu fiz as contas erradas, porque eu fiz jornalismo. Eu fiz jornalismo, não foi matemática. Vem aqui comigo rapidinho. Eu vou...